Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. Mano, o Zalane é surpreso e hypado aqui, bora, bora, bora. Bora, 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 sem muita enrolação aqui, cara, os rapazes aqui da SNK do nada liberaram o trailer aí de KOF XV, first review trailer, por poder mostrar gameplay, passar algumas informações e tudo mais, e eles também vão falar de Samurai Shodown, cara. Antes de continuar, se já sabe o procedimento, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem esses vídeos aí, galera. Ativem esse negócio para poder ficar por dentro, acessem o site aí, camelo.net, a plataforma Roja de Lives, e os nossos grupos do Telegram e do Discord. O negócio está muito rápido aqui, porque a empolgação é muita. Então vamos lá, meu querido Alânio, sem mais delongas, cara, deixa eu trocar a minha perspectiva de tela aqui, já está com o trailer devidamente preparado, é um vídeo de 12 minutos que inclui o King of Fighters e o Samurai Shodown. Então, sem mais delongas, Alânio, taca-me o play, mano. Claro, vai ser a primeira vez que a gente vai ver junto com vocês, vamos lá. Força Oficial Review, Season Pass 3 do Samurai Shodown e o King of 15, ó. Bexiga. Make content and inappropriate for children. Não importa. Caralho, não dá para eu ver. Não quero saber. O gráfico que está imaginado. A ver não acontecer. Caralho, a Leona está pelo vermelho. Pô, o que ela bateu ali? Caralho, chama. Olha isso, velho. Campanha isso ali, né? É. Mermão. Caralho, velho. Check all expectations. Demora. 2021, SNK, caralho. Eles vão falar mais coisas pelo jeito. Semana que vem, hein? Para mais informações. É. Olha, o dia que vai chegar, não chegou? É. Sim, né? Ó, o Fast Paced, né? Aham. Adicionando elementos para deixar mais excitante, né? Mais gostoso de jogar. Eles deram uma refinada tanto em visuais quanto em áudio, ele falou ali. Estados de desenvolvimento. Ó, eles estão dando uma polida em alguns recursos e otimizando o jogo, ó. Ó, eles estão falando que o planejamento está saindo esse ano mesmo. Mesmo que tenha alguns obstáculos ali. É. Ah, outro trailer para semana que vem, ó. Aham. Aham. Mais informações? Então, tá. Ah, pericamente. Hein. É, 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 é... Justiça, a gente, né? É, KOF XV, o Special Short Movie, o que nós estamos mostrando. Caramba! Uma animação promocional, mano. Dirigida. Fatofuri. Fatofuri, caralho. Ah, caralho. Eu tenho que fazer uma animação para os fãs de Corp. Fatal Fury, vai ter a música tema, pá. Obrigada, SNK. Então, obrigada. Estamos trabalhando juntos para poder entregar a vocês o jogo que vocês amam. Há mais informações sobre outros jogos da série KOF, uma coisa assim? Foi isso que eu entendi? Foi que eu entendi, mas... Ah, tá. Provavelmente deve ser do KOF 14 Ultimate, né? É. Esse daí é KOF 14? Ou não, né? Ah, é do 14 sim. É. Só pela roupa do Kyo ali já deu pra poder ver. Que diferença, né, mano? O Kyo desse jeito do 15. E já disse, nossa, que louco isso. Face your destiny in the world. Encara seu destino e salve o morro. Ah, esse é o trailer que... Eles liberaram mais cedo do... Ultimate, olha lá. Do Ultimate Edition. Todos os personagens DLC. Todos os personagens DLC. Cara, eu gosto tanto do Blueberry, mano. É tão bom jogar com ela. Esse é o Mazaque, aí eu quero aprender a jogar com ele, cara. Ele é da hora, mano. O bicho é bruto. É, cara. Mano, mexe muito, mano. A Whip. A Whip eu joguei muito com ela no 2001. Oswald. VANESSA. VANESSA também é outra que eu gosto bastante. Ela é ótima pra combo, cara. Mano, o Heidern não tem com ninguém, velho. Fiquei tão contente que eu não vi que eles tinham colocado ele no 14. Por exemplo, o Raiden eu jogo com ele bem de lá de trás, mano. Qual que é 95, velho? Sequência, hein? Nossa. Essas músicas são sempre muito boas, cara. Olha, as roupas clássicas, pá. Vou falar pra você que... Você viu o Shonei ali com roupinha de chinesinho normal? Olha a roupinha clássica do Kyo ali. Olha, 10 temas para o PS4. Essa música é muito boa, cara. 58 personagens no total. Essas músicas do Koffy são todas muito boas, cara. Cara, dá hora ver o que eles fizeram ali de colocar a Leona que é o poder do Orochi no XIV. Eles estão trazendo o novo fundo XV aí, mantendo isso, que a galera gosta bastante. Isso aí, Koffy 14 Ultimate e Animal. Olha, mais um trailer que eles falaram que tinha aí. Cara, como é boa essa musiquinha. Ah... Espera aí, uma versão tunada do Koffy 2002? Ah... Unlimited Match com o PlayStation 4. No PlayStation 4, mano. Ó, o maior roster na história do Koffy, 66 combatentes. É o... Nameless. Sim. Cara, eles... Eu achei que tinha esse jogo no... Caraca, mano. Eu tenho ele aqui. Mano, esse jogo é... Pô, esse jogo é muito bom, cara. É muito bom. Olha os combo loucos que dá pra fazer nessa bagatada, mano. Que fofa da hora de jogar esse cara. Não sei... Tem um amigo meu que não gosta, mano. Fala que Street Fighter é melhor, mas eu... Eu me esporto. Gosto de tudo, mano. Olha que louco. Caraca, mano. Que que é isso, hein? Então, tem esses especiais... Tá fazendo os gruntalites ali, hein? É, esses especiais que aparecem assim com a tela verde, né? Esse refeito verde no fundo. É um dos especiais com pouca vida. Que você faz. É, suga pra caramba de alguns bonecos, mano. Ó, moda online, mano. Que da hora, mano. Eu quero ver como é que dá o online dessa forma. Rollback Netcode, ó. Rollback Netcode eles estão usando lá, mano. Isso sim. Nossa, esse jogo vai bombar muito, hein? 50 missões no modo challenge. Caralho. Caralho. Criar seus próprios combos no modo treino. Isso. Legal. Perfeito. How long you can survive in endless mode. Endless mode. É, o famoso modo survive, né? É. Exceda seus limites. Mano, eu vou falar pra você que se alguém tiver que escolher entre esse 2002, o M ou o 14 Ultimate, eu tenho quase certeza que a galera vai tudo nesse aí, mano. É. Sim. É tudo nesse aí, porque além de ser mais barato, tá com o Netcode novo e é um dos melhores cofes, cara. Olha, tá falando que o Ultimate ali inclui todos os personagens DLC, são 8, 10 DLC costumes, especial cofes temos pro Playstation 4. Sim. São informações que já saíram mais cedo num release aí, nas notícias que o pessoal postou nos sites, né? É, eu só quero saber, qual que é? Cadê a versão do 14 Pro Xbox que tava na conferência aquele celular que ia lançar e até agora nada, né? É. Eu não esqueci disso não, viu? Já pô aí. Já tá fazendo o vídeo cobrando já aqui, mano. É, exatamente. Online Rollback Netcode. Pô, legal, mano. Legal, velho. Eles não deram data, não. Só falaram um cano de sujeito ali, né? Seu Coffee 15 sair com o Rollback, cara. Pô, isso é animado isso. Ah, deve sair. Se eles implementaram no 15, igual ele falou ali, pelo jeito, aí eles vão colocar no 2002 também. Quer dizer, se colocar no 2002, eles vão colocar no 15, é. Bom, temporada 3, Samurai Shodown, Alannius. Bora, bora, bora que é outro favorito. Vamos ver aí. O que eles vão trazer? DLC Characters. Season Pastry. Esse aqui tinha uma parada de Last Blade, mano. É. Olha, Tcham Tcham! Caraca, mano. Nossa, eu não lembro de muitos desses personagens, cara. Que da hora. Ó, Mid March, meio de maço, falou ali. Eu tava chegando. The Last Blade 2? It's true. It's true. Crossover existe. Quem que vai vir? Hibiki e Takane. Mano, ela me amém, mano. Olha. E tem mais dois, amigo. Mais dois, hein. Caraca, mano. Isso, eles trouxeram a minha mãe, mano. Nossa, cara. Que legal, cara. Que doideira, mano. Que doideira. Nossa, eu tô super hypado, cara. Na moral. E aí, com certeza, amigo. O que que ele decidiu colocar? Hibiki, né? Bunch of Crossover's Characters, né? Ah, eles colocaram muitos personagens, mas quiseram focar em uma IP da SNK agora. Nice mesmo, cara. Ela já tinha aparecido em outros jogos. Ela é uma personagem muito legal. Ah, pá. É. Ela no Samurai Shodown e no Last Blade, ela joga de uma maneira diferente entre as duas franquias, né? É, a diferença é grande, cara. Tô curioso como é que eles vão conseguir implementar. Ó a Chan Chan, os fãs estavam implorando por ela. Nossa, mano. Esse cute little devil. Esse demônio, esse pequeno demônio bonitinho. A última vez que eu fiquei com ela foi no 4, mano. Ela vira um bichão, tá ligado? Com tudo pra cima do cara. Ele falou ali que eles adicionaram um Guard Crush Mechanic, que é uma coisa nova no Samurai Shodown. Ó. Ó, realmente incrível. Olha, rapaz, eles vão adicionar uma mecânica nova, véi. Ó, o update e a Chan Chan em março. E os outros não tem data. Ó, mais informações dos dois jogos aí, né? O KOF e o Samurai Shodown vão ser revelados periodicamente. Pra gente poder ficar ligado. E nisso nós terminamos esse videozinho maravilhoso. E vamos só dar uma conferida de novo. No do KOF XV, que eu achei foda, véi. Ai, cara. Muito bom, muito bom. Muito foda, cara. No KOF XV. Eu curti essa música, mano. Vamos ver se dá pra pegar alguma parada. Aí eu vi um cara de calça branca, parecia o Robert, mano. Na hora que a Leona vai dar o especial. A Leona não, a Mai. Na hora que ela vai abrir o leque, ela ó... Ah não, é o Benimaru, é o Benimaru. O Benimaru tá caído ali. Tá muito louco, velho. Bem melhor os gráficos aí, ó. Dessa forma. Que diferença, né, mano? É. Muito diferente das imagens. É aquilo que a gente tinha comentado, né? É aquilo que a gente tinha comentado. Eles foram em cima do estilo artístico do Samurai Shodown. Mas sem entrar muito, né, pro lado da pintura japonesa e tal. Mantendo só o lado cartunesco ali com o seu shade bem contornado. As imagens que vazaram, né, mano, realmente foram do trailer. A gente viu ali esses frames aparecendo e tudo mais. Então, assim, realmente... Claro que a gente viu numa qualidade um pouco inferior do que eles mostraram aqui. Mas não quer dizer que eles podem dar uma pulida até lá. E eles disseram isso. Eles estão trabalhando no jogo ainda. Eles estão pulindo alguns recursos. Trabalhando nos visuais ainda. E eles falaram que por mais que eles tenham obstáculos aí ainda no meio do caminho, né? No desenvolvimento do jogo que eles ainda estão fazendo. O jogo vai sair sim em 2021. E eles disseram que, durante ali, né, depois do trailer do Coffee, que parece que a gente vai ter mais um trailer na semana que vem, cara. Provavelmente mostrando gameplay, talvez, né? Que é uma coisa que a gente quer muito ver. Porque aqui agora foi um trailer de revelação. Então não teve gameplay, não. Quer dizer, teve vislumbres, né, de gameplay. Mas e aí, Alanis? Você que é um fã de Coffee assumido pra carai, curtiu? Nossa, demais, né? Cara, eu tô muito empolgado. Quero ver o que vai vir na semana que vem. Eu espero que tenha trailer com mais personagens e mostrando um pouco mais das mecânicas, né? Do que que eles vão fazer ali. Que eles prometeram coisas loucas, né? Uma parada meio ousada. Então tô curioso pra saber até onde vai chegar. Porque a gente viu, no 2002, né? Qual que é o legado do Coffee, né? O que que os fãs realmente gostam ali. Porque você vai perguntar pra galera qual é o Coffee que é o melhor. E o que fica dividido em 98 e 2002. Então... O 13 também, né? Mas o 2002 e 98 é meio que unânime, assim, sabe? Sim. Então, eu quero que eles resgatem de novo os fãs de Coffee com um gameplay muito insano. E que no próximo a gente veja um pouco disso e personagens novos, sabe? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí também esse nosso reactzinho e um pouco dos comentários acerca disso. Teremos mais informações e trailer na semana que vem, provavelmente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. A gente vai fazer mais cobertura de Coffee aqui pra vocês. E provavelmente do Samurai Showdown também. Quando eles mostrarem mais dos novos personagens também. Comenta aqui, cara. A gente quer ver a opinião de cada um de vocês aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhados, bolpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, tchau.